O Aeroporto Internacional de Viracopos está localizado em Campinas, no estado de São Paulo. Em 2012, o aeroporto foi concedido para a iniciativa privada, através de leilão, e a Aeroportos Brasil Viracopos foi a vencedora. Uma nova e moderna construção de terminal de passageiros é proposta no eixo da torre de controle existente, no lado oeste do aeroporto de Viracopos. O novo Plano Diretor harmoniosamente incorpora os escritórios existentes, instalações de carga e terminais de passageiros na primeira fase de desenvolvimento para alcançar operações ininterruptas. O parque de estacionamento, com capacidade para 4 mil carros, está prevista diretamente na frente do terminal. A primeira fase do novo terminal é capaz de atender a 14 milhões de passageiros anuais, ou, em outras palavras, 3.200 passageiros domésticos por hora de pico e 800 passageiros internacionais por hora de pico. O terminal é constituído por um processador e três concorses com 28 estandes. A área principal do terminal é planejada para o crescimento futuro do processador, os seus concorses e as áreas terrestres e aéreas conforme o aumento de tráfego aéreo. A construção tem diferentes níveis para a partida e chegada. As chegadas ficam no nível do topo, com uma conexão vertical direta para a área de bagagens, e são finalizadas no nível térreo. A área de partidas está situada no mezanino e não há alterações de nível para os passageiros. Todas as áreas técnicas estão concentradas dentro de uma espinha técnica. Esta área central também se destina ao controle de passaportes, segurança e instalações de controle governamentais. O design do terminal é compacto, prático de construir, fácil de se estender e de fácil manutenção. O edifício tem uma forte identidade arquitetônica. As colunas principais, que suportam o telhado, têm o topo em forma de árvore e fica em uma grande área de 30 por 30 metros. Clarabóias acima do topo das árvores fornecem luz natural do dia dentro do terminal. O telhado mede 140 por 235 metros e também funciona como uma cobertura para a calçada de chegada. Uma cobertura de madeira em todas as áreas públicas cria uma atmosfera acolhedora e agradável. A luz do dia penetra profundamente na construção, através de espaços vazios, até os andares mais baixos. As elevações têm um caráter acentuado horizontal, composto por grandes grelhas de proteção solar. O telhado inteiro do terminal será coberto com células fotovoltaicas para capturar a abundante energia solar. A água da chuva coletada do telhado é usada sempre que possível. Por exemplo, os refrigeradores de ar-condicionado irão operar com esta água, reduzindo o impacto sobre o ambiente. Desde o corredor do check-in até a aeronave, os passageiros permanecem no mesmo nível. A área de check-in oferece espaço para lojas e estabelecimentos de comida e bebida. Após o check-in, os passageiros passarão pela verificação de segurança. Aqui, os passageiros domésticos e internacionais são separados. O primeiro grupo passa pelo controle de passaportes, enquanto o último passa diretamente para a central do lounge de espera, onde lojas, bem como estabelecimentos de comida e bebida, estão localizados. A partir daqui, eles continuam até um dos concorses, como indicado nos displays de informação de voo. Os passageiros têm uma vista espetacular sobre o avião estacionado e da atividade do lado aéreo, em contraste com as colinas ao fundo. Passageiros chegam ao nível superior do concorce. Longas linhas visuais fornecem uma boa visão geral do edifício e permitem fácil orientação. As lojas do Duty Free estão disponíveis para passageiros internacionais, após o controle de passaportes. Os passageiros descem até a área de bagagens pela escada rolante ou elevador. O parque de estacionamento, em frente ao edifício do terminal, está equipado com restaurantes, aluguel de carros, lojas e escritórios para os controles governamentais. É ligado ao terminal de passageiros por uma ponte coberta, proporcionando conforto e segurança. A construção será ampliada no topo, para alojar escritórios e hotéis, numa fase posterior. O deck de visualização com o restaurante é acessível a partir do lado térreo. O terraço oferece uma excelente vista sobre a atividade nas pistas. O novo terminal de passageiros para o Aeroporto Internacional de Viracopos será aberto em 2014 e será um ícone para a região. Seu design simples e flexível irá garantir operações bem-sucedidas e eficazes no futuro, criando oportunidades para o aeroporto, bem como a região de Campinas e São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto